Música Sabe Cristo a me dar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Porque há alguma graça De meu Salvador Serviço comigo, Pai Eu me irei E não temerei Doso irei comigo, Pai É graça o servir a Jesus Preparar a cruz Se Cristo comigo, Pai Eu me irei Se lá para o Senhor O Jesus me quer mandar Levando o coração Paz de salvação sem mar Eu me darei em nós Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais de noção Serviço comigo, Pai Eu me irei E não temerei E não temerei Não temerei Consumirei Comigo, Pai É graça o servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo, Pai Eu me irei Será a minha sorte Te adoro a cruz Te adoro a cruz Te adoro a cruz levar Te adoro a cruz levar Sua graça a seu poder Quero sempre a cruz encontrar Quero sempre a cruz encontrar Contente com Jesus Levando a cruz Levando a cruz Levando a cruz Eu falo de Cristo Que é a minha cruz Se Cristo comigo, Pai Eu me irei E não temerei E não temerei Não temerei Consumirei Comigo, Pai É graça o servir a Jesus Levando a cruz Se Cristo comigo, Pai Eu me irei Salva com Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Vai encontrar o meu saber Que eu adoro Que eu adoro Que eu adoro O mundo vencerei Jesus Vai comigo Não mais Temer Se Cristo Comigo Vai Eu me irei E não temerei Com gozo irei Comigo Vai É graça o servir a Jesus Levando a cruz A cruz Se Cristo Comigo Vai Eu me irei Amém 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 Tchau.